Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma vez uma receitinha e eu tenho certeza que essa receita vocês vão amar! Bom gente, me desculpem a iluminação, eu tô fazendo um novo teste aqui com uma luminária então não é um softbox, então de repente assim a luz vai estar meia tocada só no meu rosto, enfim Mas é um teste, eu quero que vocês me digam aqui como é que tá porque geralmente essas receitas eu gravo de noite, então só assim mesmo eu consegui manter essa rotina de gravar receitas Então, enfim, me digam aqui como é que tá o vídeo Bom, a receita de hoje é uma receita fit, é uma gostosura, né? E é uma receita que a primeiro olho você... Eu vou jacar na dieta Só que se você fizer algumas trocas, né? Algumas trocas inteligentes na hora de fazer essa receita dá pra consumir tranquilo Não tão tranquilo assim, né? Não dá pra comer lá uma travessa inteira de panqueca E é isso aí, é a panqueca Então hoje eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo, como que eu faço as... a... E hoje então eu vou estar mostrando pra vocês como que são as panquecas que eu faço Essa receita é uma receita de família é uma receita que a minha avó passou pra minha mãe e a minha mãe passou pra mim E a diferença então é que nós vamos usar a farinha integral e também um pouco de aveia Eu já tentei usar o leite de soja, só que o resultado não fica tão gostoso porque o leite de soja ele é doce Então se for fazer uma panqueca doce, dá tranquilo Agora se você quiser fazer uma panqueca salgada, o gosto ela fica meio estranha Mas no caso você pode pegar o semidesnatado ou até mesmo o leite desnatado Porque aí as gorduras vão ser menos, caloria menos e mais fit Pra fazer a receita então vocês vão estar precisando de margarina, aveia, farinha integral, uma xícara ou um copo Ovos, leite Leite quente que dói nos dentes da gente E o recheio fica a sua preferência Aqui eu já tenho pronto um guisado falso, né? Como eu chamei Nada mais é que a proteína de soja no molho mais básico, o molho tradicional que eu faço aqui Então pra mostrar pra vocês também que esse molho aqui vai em vários tipos de receita Inclusive lasanha, panqueca, estrogonofe, etc Eu não vou mostrar como preparar ele porque já tem vídeo especial no meu canal Então se vocês descerem aqui e procurarem a playlist de receitas Ele vai estar lá já É super fácil, super simples e dá um sabor fenomenal na comida E o bom dessa receita é que tanto você pode fazer batido com o fuê Como também você pode fazer no liquidificador E não importa se vocês pegarem em copo ou xícara A única importância é que seja a mesma medida Então eu vou usar uma xícara aqui e logo após eu vou usar a mesma medida de leite Tá? Também não tem necessidade de peneirar antes, tá? Não sei se você queira tirar alguma sujeirinha, alguma coisa, mas nesse caso não precisa Mesma medida de leite Agora na aveia eu vou colocar mais ou menos umas duas colherinhas, tá bom? E daí uma colher de margarina E por último então Ó Um só, tá? E agora vamos bater Aí de vez em quando você desliga, dá uma mexidinha pra ver se de fato a farinha não tá embolotada, né? Vou bater mais um pouquinho O que vai ficar é assim, ó Não tão dura, tá? Ela tá dura só na hora de mexer aqui Mas no geral ela tá molinha Bom, a mistura tá pronta Então agora você tem algumas maneiras, né? De fazer a panqueca Uma delas é virar direto aqui na frigideira Ou outra então, se você não tem tanta experiência assim com panquecas Então eu acho melhor pegar uma concha que daí você dose a medida certa, né? Então bora virar panqueca Bom, e pra fazer a panqueca então é muito simples Eu vou colocar no meio uma quantia E do meio então eu vou jogando pras laterais A minha frigideira aqui é grande Mas se você tiver uma menor e quiser fazer a menor também é o mesmo esquema Aí aos poucos você vai notando que ela vai ficando mais escura na borda Porque de fato ela já tá assando, né? E aqui no meio só então que tem massa Provavelmente ela vai aparecer alguns furinhos E daí você sabe que já tá na hora de você virar ela Pra virar, bota um pouquinho pra fora da frigideira Aí você reza algumas avemarias, né? E daí você faz a viradinha Olha ali que maravilha Pensa no cheirinho bom que tá essas panquecas E se você também quiser aprender a fazer esse molho, né? Signizado falso com soja texturizada Então assista o vídeo que eu vou deixar aqui no cantinho da tela E também aqui embaixo no box de informações E agora vamos montar Pra montar então eu já coloco dentro do prato E eu só vou colocando a quantidade que eu quero aqui E daí eu dou a enroladinha aqui dentro da forma mesmo Óbvio que eu deveria ter pegado uma forma quadrada, né? Mas, acontece Então, meus amores Nossa receita tá pronta Panquecas estão cheirando absurdamente bem Tão louca de vontade de provar Apesar de saber, né? Já conheço o gosto Já sei o gosto de tudo Sei que tá maravilhosa Mas é isso aí Como vocês viram, faltou molho, né? Então senão eu ia colocar mais uma camada aqui em cima Mas você pode também colocar o molho branco, né? E aliás, logo logo vai ter receita do meu molho bechamel O meu molho branco que eu uso em todas as receitas A outra dica também é antes de servir na mesa Então você colocar o molho Jogar um queijinho por cima E colocar no forno por uns 10 minutinhos pra dar uma gratinada, né? Fica espetacular Mas como tá só eu e o Igor aqui E a gente tá com fome E a gente quer comer logo Então eu vou servir assim mesmo Vocês querem? Bom, gente, a receita de hoje foi essa Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu quero saber a opinião de vocês Se eu devo continuar com os vídeos de receita Que tipo de receita que vocês querem Então me deixem aqui embaixo nos comentários, tá? E claro, se você gostou desse vídeo E você quer mais vídeos de receita Por favor, clica aqui embaixo no eu gostei E se inscreve no meu canal E não perder os próximos vídeos, né? Um mega beijo pra vocês E até lá Tchau Tudo meu Tudo meu Haha